Ela chega como o rio Ela chega no mar Feito chuva rasga o ar Pra molhar de amor o meu chão Ela chega feito raio de luar Feito sol que vai raiar Pra guardar meu coração Ela brilha como o brilho azul do céu Feito abelha faz o mel Pra avançar o meu viver Desabrocha feito flor na primavera E desmata minha terra E me planta o seu prazer Se a dor e a voa e faz verão Ela traz paixão Ela traz paixão Se a lua vem pra noite iluminar Ela faz sonhar Ela faz sonhar Seu arco-íris pinta o céu de cor Ela faz amor Ela faz amor Ela brilha como o brilho azul do céu Feito abelha faz o mel Pra avançar o meu viver Desabrocha feito flor na primavera E desmata minha terra E me planta o seu prazer Se a gloria voa e faz verão Ela traz paixão Ela traz paixão Se a lua vem pra noite iluminar Ela faz sonhar Ela faz sonhar Seu arco-íris pinta o céu de cor Ela faz amor Ela faz amor Seu arco-íris pinta o céu de cor Ela faz amor Ela faz amor Du e Ricardo Ei, tá nóis Bom demais estar com você aqui, irmãozinho Legal Du Legal Ricardo Tudo bem, tranquilo Tudo bem, né? always Obrigado Sim Cho Pietie Seu arco-íris Eu não tô Vai Oi Com